Fada Fada Ruas de encanto Moça Pra minha canto Ela levou Minha magia Mas ela é Minha alegria Vejo uma luz, uma estrela brilhar Sinto um cheiro de perfume no ar Vejo minha fada e sua barra de condão Tocando meu coração Madrugada de amor que não vai acabar Sem o seu sonhado no cacho